Finíssimo A moda de Brasília Quando que a gente decidiu se levar a sério Eu acho que a gente não se devia decidir Se levar a sério até agora Começou com uma grande brincadeira E continua sendo Não que a gente não faça a sério como a gente faz Mas é uma grande diversão A gente é amiga há um tempão E a gente sempre gostou disso de música Teve um dia uma festa Que era de uma amiga nossa E ela chamou todo mundo pra tocar Quem quiser, independente de ser TJ ou não E a gente entrou a tocar as três juntas E a gente se denominou WWW De woman and woman and woman Porque nós somos três mulheres E a gente se plantou Botou um negócio na cabeça, uma roupa E as pessoas adoraram E daí a gente começou a tocar mais e mais E tá rolando E agora faz um ano A música é de música que a gente gosta Que pararam de ser tocadas Acho que as músicas dos anos 80 São muito animadas Então sei lá É muito fácil pegar e aplicar agora Todo mundo gosta Todo mundo dança E acho que com tudo Moda Tem a história de que nada se cria Tudo se recria E eu acredito muito nisso Acho que a gente vai buscando referência Música, moda Música, moda Bom, na verdade Acho que a gente tá começando A se ligar E a entender agora as coisas que estão acontecendo Como eu já disse Tudo começou de uma forma despretenciosa A gente foi no meu aniversário Que tudo começou E depois a gente ficou numa festa de vários amigos E acho que agora Quando a gente viaja A gente fala, nossa, realmente O tratamento é muito É incrível As pessoas todas são São legais São bacanas Elas são super receptivas Quando a gente esteve no Rio de Janeiro Tocando no 69 Foi um acontecimento Foi quase um show Todo mundo veio perguntar pra gente E a banda de vocês? Como é a banda? Mas não tem banda, na verdade A gente toca música de outras pessoas Apesar da gente já tá fazendo som Mas bem aos poucos Porque na verdade Ninguém toca nenhum instrumento Mas a gente tá aprendendo Mas é incrível Muito, muito, muito gratificante Engraçado você perguntar isso agora Que a gente tava no avião Falando como tá sendo difícil Os três trabalham E trabalham bastante Depois de noite tem festa Na hora tá tudo ótimo Vamos acordar no dia seguinte Mas a gente dá um jeito pra tudo Pra daqui em Brasília hoje, por exemplo A gente tem que sair do trabalho mais cedo Eu sou jornalista Trabalho no site de moda Daí eu bato e saí Às duas da tarde Não é um horário razoável de sair Mas amanhã eu volto às sete também A gente tem que sair do trabalho mais cedo Ai, tem algumas assim Que eu acho que inesquecível É quando todo mundo dança Que é muito legal Eu acho que o DJ tem um negócio Assim, a hora que você vê que as pessoas estão dançando Acho que você se anima mais E fica mais fácil tocar Porque você sente que o clima tá bom Teve no Rio A gente tocou Foi muito legal E em São Paulo Agora a gente tocou na festa Na festa da minha irmã No aniversário dela Foi muito legal O pessoal gostou muito Foi muito bom Bom, a gente tocou em vários lugares Várias festas do Brasil A gente tocou em Mato Alegre A gente já tocou no Rio de Janeiro Enfim O Brasil é um novo lugar Infelizmente A gente Como tem trabalho de amanhã A gente sempre chega E vai muito rápido Então não tem Não dá tempo De ter um contato maior Bom, é a cidade sede do nosso país Acho que Tem que ser bem representada Enfim, devem As pessoas devem ser incríveis Não sei Eu não conheço mais Além disso A arquitetura é incrível Tudo É... Toda essa parte arquitetônica Do Niemeyer E... O presidente daqui Tudo tá aqui, né? Tudo que sai da política Tá aqui Mas infelizmente Eu não posso falar mais Do que isso Porque eu também não sei Espero poder voltar Pra... Um dia Tá falando pra vocês Puta, Brasília É muito, muito, muito legal A galera é incrível Dança E se diverte com a gente Finíssimo A moda de Brasília Tchau Tchau Tchau